Quadrado 3. Geometria plana. É essa. Bom, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe seu like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muita gente, e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. É essa, 1999. Na figura dada, há dois quadrados. A área do quadrado maior mede 36 metros quadrados. Sabendo-se que AB é igual a 4 metros, então a área da região sombreada mede. Bom, pessoal, então, na figura dada, há dois quadrados. Esse quadrado maior e esse quadrado menor aqui, pessoal. A área do quadrado maior mede 36 metros quadrados. Sabendo-se que a reta AB é igual a 4 metros, então, pessoal, essa reta ou o lado AB é igual a 4 metros. Então, a área da região sombreada mede. Bom, pessoal, então, eu quero saber qual que é a área dessa região sombreada, pessoal. Bom, se nós observarmos aqui, pessoal, essa região sombreada, ela vai ser, ó, a área sombreada, ela é igual a área do quadrado maior, que nós vamos representar como M maiúsculo, AM maiúsculo. Então, ela vai ser a área do quadrado maior menos o quadrado menor, pessoal. Ou a área do quadrado menor, AM minúsculo, que nós vamos colocar como AM minúsculo. Então, ó, pessoal, a área sombreada, ela é igual a área do quadrado maior. A área do quadrado maior, o exercício me deu, que é 36 metros quadrados. Então, ó, 36 metros quadrados menos a área do quadrado menor. A área do quadrado menor é o lado ao quadrado. Então, a área sombreada é igual a 36 metros quadrados menos... Bom, pessoal, o lado do quadrado menor é 4 metros, então, é 4 metros elevado ao quadrado, a segunda potência, né? Então, a área sombreada é igual a 36 metros quadrados menos... 4 metros elevado à segunda potência é 16 metros quadrados. Então, a área sombreada é igual... A área sombreada é 36 menos 16, que 36 menos 16 é 20 metros quadrados. Então, essa área sombreada aqui, pessoal, vai ser 20 metros quadrados. Vamos olhar aqui, ó. Alternativa A, 16? Não. Alternativa B, 20? Sim, pessoal, é a alternativa B. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício? Bom, precisa saber a área do quadrado, né? Que a área do quadrado é lado ao quadrado. Esse é o nível de dificuldade, pessoal. Que a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Que a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Que a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Que a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Que a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Que a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Que a área do quadrado é lado ao quadrado, né?